Olá pessoal, meu nome é Sara e eu estou aqui para comentar com vocês o desempenho dos fundos imobiliários e o desempenho do Bessia agora no mês de maio. No mês de maio aconteceu uma segunda forte valorização do IFIX, que foi agora de 5,4%, acumulando aí uma alta de 9% nos meses de abril e maio. Os principais motivos para essa alta foram basicamente os números de inflação, que estão vindo mais controlados, a expectativa de queda da Selic no segundo semestre e a continuidade da discussão e aprovação do arcabouço fiscal. Agora comentando sobre a cota do Bessia. A cota patrimonial do Bessia teve uma alta de 4,9% nesse mês, então ela teve uma alta inferior ao IFIX de 0,5% e isso foi basicamente por conta da alta dos fundos de crédito High Yield, que recuperaram parcialmente a queda que eles tinham tido nos meses anteriores. Mas no ano ainda a gente continua com uma alta de 2,7% acima do IFIX na cota patrimonial. Quando a gente fala da cota de mercado, a cota de mercado fechou o mês em R$ 89,00, com uma alta de 5,7%, já acumulando aí nos últimos 12 meses, uma alta de 18%. Nós também tivemos boas notícias quando a gente fala de liquidez diária do fundo. A liquidez diária, ela bateu R$ 1 milhão agora no mês de maio, contra uma média que estava na casa dos R$ 400 mil por dia nos primeiros meses do ano. O duplo desconto do Bessia também continua bastante alto, fechou aí em 24%, embora ele tenha fechado um pouquinho nesse último mês. Os rendimentos, a gente aumentou de R$ 0,78 por cota para R$ 0,80, e isso equivale ali a um dívida NILD na casa de 11% ao ano, que é ainda bastante alto. Agora eu vou comentar um pouco para vocês sobre a carteira do Bessia. Então nesse mês, a gente pegou e continuou fazendo um movimento de redução de fundos de CRI e aumento dos fundos de tijolo, considerando essa melhora do cenário macroeconômico. E agora a carteira já está em 40% de CRI e 60% de tijolo, e esse movimento a gente deve continuar a fazer. Agora eu vou deixar aí uma mensagem final para vocês nessa nossa conversa. Então nesses últimos dois meses, a gente viu uma melhora substancial das perspectivas macroeconômicas, e isso veio basicamente da queda dos juros futuros, como eu comentei, e com a desinflação que a gente tem observado na economia, e isso já ajudou bastante as cotas dos fundos imobiliários, principalmente de tijolo, a andar. No entanto, apesar dessa alta que a gente já observou, a gente entende ainda que tem uma nova rodada de valorização dessas cotas, porque os fundos de tijolo e os FOFs, eles continuam ainda negociando com desconto relevante. Então é isso que eu queria comentar com vocês. Obrigada e até a próxima!